Olá meus amigos aqui do canal Cozinha Rusca por Fabiana Fagotti Que a graça do nosso bom Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família É um prazer estar cozinhando mais uma vez aqui no site Um site que você que acompanhou o último vídeo Ai que delícia esse site Acompanhe e fale aqui no comentário sobre esse passeio que a gente fez aqui no site E eu quero hoje estar fazendo uma receita para você aqui do Youtube, do Instagram, do Facebook Uma batata chips, aquela assim que você vai comer com a sua família e vai falar quem fez essa delícia Pois é você mesmo, se você acompanhar esse vídeo e fazer passo a passo, não tem erro Porque tem momentos que você faz aquela batata caprichada Quando ela esfria, menino, você pega assim, tá? Aquela, parece uma gelatina mole Você passa uma vergonha, você fala, mas gente eu fiz certinho Mas hoje não vai ter segredo Você vai poder até guardar ela ali E você tempera com sal só na hora de comer Você vai ter que delícia Então, o único ingrediente chave para essa receita Você vai acompanhar aqui no vídeo que eu vou te falar qual que é Vou deixar na descrição todos os ingredientes Eu vou estar usando 4 batatas inglesas Ai você fala, Fabiana, eu só tenho batata asterisco Melhor ainda Só que essa batata, eu vou mostrar para você Você não vai tirar a casca Porque ela fica muito gostosa com a cara Quer tirar a casca? Tira Mas tem muita gente que faz um erro de lavar a batata Fala, ai batata dá muita umidade Então, para que lavar? Se nós vamos secar ela Eu vou ralar a minha como chips Se você querer usar a sua como batata palito Vai ficar uma delícia Mas você vai ter que secar ela para pôr o ingrediente principal Que é o amido de milho Então, ele está aqui O amido de milho Aqui está a nossa batata Eu vou usar somente 4 daqui E você vai ver a delícia Acompanhe esse vídeo Que vai estar mais gostoso Você vai presentear a sua vida Porque eu falo, ah gente, quantas vezes eu errei, né? Porque às vezes é um tédio Você acha que vai acertar Mas a batata não fica legal Aí você fala, ah gente, essa é batata velha Batata nova Ou que tipo de batata que é A que dá mais certo Essa inglesa, ela tem muita água E vai ficar crocante E eu vou te provar isso Acompanhe o vídeo Quando eu disse Quando eu disse que não precisa lavar batata É quando ela Você abre ela Assim não Mas eu lavei ela com a casca E passei pano de prato Ou guardanapo No caso, se você quiser A minha aqui eu estou usando Fazer ela chips Olha aqui, está vendo? E ela tem muita água Está pingando água, ó Se eu lavar ela depois de aberta Ela é muito difícil de tirar a água dela Meninas e meninos A nossa batata chips já está pronta Finérrima Ah, eu quero palito Faça, fica à vontade Mas se você tem esse raladorzinho aí Qual que é o pulo do gato? É colocar as batatas aqui, ó Olha, ela nem foi lavada por dentro Não precisa pôr vinagre Como algumas receitas, álcool Para ficar crocante Não tem precisão Se você ficar aqui e jogar tudo Nossa, vai ficar muito trabalhoso E não vai secar Então agora a gente vai Dar uma enxugadinha nela No caso, com um pano De prato Coisa fácil, ó Vem aqui Tira a umidade dela Vem, ó Olha que maravilha, ó Porque senão O ámido de milho não segura Porque a água vai Né, puxar Vou começar a fazer aqui Olha que delícia Hoje tem batata Para todo mundo Batata frita Uma paixão mundial Todo mundo gosta E vou secando E vou já mostrar elas Para vocês Depois que já terminamos Aqui de secar as batatas Gente Se você falasse Ai Fabiana Até eu secar essas batatas Fazer meu almoço Minha janta Começa a deixar isso pronto Antes de sair com a cozinha E pegar nas panelas Porém Se você tem um ajudante Pode ajudar a secar também Gente É a parte mais Complicadinha Mas tirando disso Não tem complicação Olha aqui Ai você pega Vai secando Ó Agora eu vou virar Numa forma Ó Quatro batatas Olha quanto que rendeu Tá vendo? Tirei do pano Né? Olha pra você ver Tá sem umidade Tá? Aqui Coloca num lugar Mais assim Pra você temperar O amido de milho Vai uma Vai duas Aqui são quatro batatas Graúdas Grandes Três colheres Que eu peguei menos Três colheres de sopa De amido de milho Agora Sem frescura Eu vou fazer ela Absorver Esse amido de milho Tá? Por isso tem que tá Bem seca Vem cá São coisas de dona De casa Uma dica Muda todo O ingrediente Muda toda A composição Do nosso alimento Então vai ficar assim Crocante Sequinha E não vai E não vai absorver Aquele óleo Né? Ela vai Ela vai ficar Crocante Que é o que nós Precisa A Fabiana Ela ficou muito branquinha Não vai ter nada De branco Depois da fritura Tá bom? Tá vendo? Ó Tem segredo Tá sequinha Sequinha Ó Tem que mexer bem Já volto Pra nós Tá fritando Ela Agora Já está Prontinha Pronta E vai pra fritura Coloque seu óleo Aquecer Aquecer bem O óleo Que cubra As batatinhas Olha pra você ver Quero que Minha irmã Mostre aqui Bem de pertinho Como que tá Aqui empanada Ela fica empanada Então ela dá Aquela desidratada Na batatinha Tá vendo? Olha que show Agora vamos colocar Lá No fogo Agora Na fritura Né? Tá com a fumacinha Mas não tem problema não Coloca uma Olha ali Pra você ver Como que já Rapidinho Já tá subindo E batatinha Também não pode chegar E jogar tudo De uma vez não Vai colocando Que ela vai Fritando melhor Tá um vento Né mano Aqui né Sim Hoje está ventando Calor gostoso É Calor gostoso Você já percebeu A diferença Que é Quando a gente Não Dá esse toque De lá No Brasil Olha pra você Ela dá uma Pururucada E ao mesmo tempo Ela fica solta Não fica aquela É impressionante Essa receita É De dar água Na boca Vai só fazer um bife Depois né Ô meu Deus Hoje não tem bife não Gente Minha irmã tá falando De bife Mas não tem Fala o que tem Hoje nós vamos ver o que Vamos falar Uma costela Com manjoca Que delícia Tomate Tomate Um arrozinho Olha mano Que bacana Mano Vê se consegue pegar Aqui a pururucada Que ela dá Olha aqui Olha que linda Aqui é tudo rústico Gente Aqui é tudo na bruta Não tem nada de chiqueza A chiqueza aqui É o simples A chiqueza aqui É o que nós gosta Né Então E nós gosta De comer bem Comer simples Agora olha aí Pra você ver Olha o detalhe De quando ela vai subindo Olha Gente Vale a pena Só o sacrifício De enxugar ela Tá com casca Não descasquei Acredito Que a asterisk Vai estar mais seca Ainda que essa Porque ela não tem Mesmo água E eu fiz Inhoque no canal Procura aqui Com a batata asterisk Que é maravilhosa É muito rápida A fritura dela Você não pode nem Sair de perto Porque olha aqui Olha que show Olha Rapidinho Né Aí de repente Você fala assim Ah Fabiana Você tá falando isso Porque Tá fritando ainda Tá fritando Bem rapidinho Vou pegar aqui Só pra você ver Ó Ó Pronto Sequinho Sequinho Não tem óleo Nenhum Nenhum É Fez barulho Fez barulho Né Olha Interessante Outra dica Gente Não coloque sal Pra fritar a batata O sal da água Tá Então o sal É no fimzinho Mesmo Até sem sal Tá gostoso Até sem sal Né Então tá Aprovada Minha receita Eita Até que come Ó Ó Ó O creque Creque Delícia gente Passam Passam Maravilhoso E eu provei E aprovou Deus Hoje a minha Mãe querida Juliana Tô me gravando Ai gente Que chique Tô até no Minha nora Tá de férias De me gravar Ganhou minha neta Alice Graças a Deus Tô com saúde Mas agora Ela tá cuidando Da filha Né Beijo Michele Beijo Michele Então agora Eu tô dando um tempinho Dela me gravar Nova moradora De Cristais Paulista É Você aguenta Tá Casa nova Casa nova Qualquer dia Tem que gravar lá Irmã Chiqueza Você acredita Que ela for Fazer uma receita Lá Ô Glória Ai meu Deus Eu fiquei tão feliz Gente Nessa receita Aqui então Não esqueça Dessa dica Do âmido de milho Não é uma simples Batatinha frita Ela tem essa dica Do âmido de milho Não precisou De pôr na água gelada Não Tá Acompanhe o vídeo Aí desde o início Não vai ter Pra ninguém Sabe aquele Filho Ou filha Que fica passando Ou maridão Que fica catando Essas batatinhas A minha irmã Tá catando Minhas batatinhas Que que eu faço Ai 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 Tá um vento gostoso Vai pra você ver O tanto que ela é leve Pra fritar Que ela até rende Rapidinho Você põe Ela já Já fica toda Torradinha Outra dica né irmã Eu comendo aqui Eu comendo você Se tá aí Tô vendo né Ela não pode ficar Branquinha gente Ela murcha Né Fá É Porque ela Ela é uma batata chips A chips ela é o que Crocante não é É Ela tem que ficar Douradinha assim Gente Douradinha Olha lá Quanta pururuca Tá vendo Que chiqueza Fabiana Depois nós vamos Apresentar como Depois Esse papel toalha Ele é retirado Ele é trocado Tá Quando eu vou colocar o sal Você tá escutando Tá escutando Ela e cada Minhas batatas Se sobrar Pra nós pôr no final Tá bom né Olha aí Olha aí Ó Olha lá Ela já sobe Mana Você viu Uhum Compensa Vale a pena Um sacrifíciozinho Mas tem o resultado E qualidade Na sua receita O que que adianta Fazer um negócio Correndo Quando você chega lá Tá tudo grudada Cheio de óleo Aí as pessoas falam Nossa Batata que não ficou boa Tem que ser aquela Congelada Comprada Não precisa não Você não vai perder Pra nada daquela Vai ficar até mais saborosa Meninas e meninos Finalizando a nossa receita E essa dica maravilhosa Na batata frita Que é um chips Faça Não vai se arrepender E experimente Com sua família Olha como ficou Olha a quantidade Aí com quatro batatas Graúdas Inglesa Agora eu vou estar colocando O sal Não se esqueça Se você fritar a batata Com sal Vai Dar água Na sua batata Olha como que ela está Crocante Ó Aí você vai fazendo assim E o sal Vai pegando Agora vamos estar colocando aqui Já já eu mostro como que ficou Então espero que você tenha gostado dessa receita E dê aqui um like no canal E compartilhe E fale aí né Para as pessoas Olha que tem uma batatinha Que é um show Não tem como Dar errado E se inscreva no canal Cozinha Rusca Por Fabiana Fagotti É um prazer Estar cozinhando Para você Vamos ver se está crocante mesmo Deixa eu ver aqui Hum Difícil não está Uma delícia Está escutando Minha irmã comeu né Quase acabou com a batata Olha E tem muito hein Hum Uma delícia Passa Você vai gostar muito E rende E eu gostei muito dessa receita Espero que você tenha gostado E foi um prazer estar cozinhando para você E permitindo Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau